Música Salvador amanheceu com um brilho prateado muito especial e não era para menos, pois será dada a largada oficial para o Rally do Batom que em 2017 comemora Bodas de Prata O Bahia Motor está diretamente do Jardim dos Namorados para a cobertura de mais um Rally do Batom Você está preparado para acelerar com a gente? Então aperte o cinto e vamos lá E não demorou muito para os competidores começarem a aparecer e de longe já dava para perceber a empolgação dos participantes O traféu é nosso! Como é a emoção de participar dessa corrida? A emoção é inexplicável Já ganhei três vezes e esse ano o troféu é nosso e elas vão ter o saborzinho da vitória Taís, explica um pouco para a gente quais as expectativas dessa corrida Bom, eu quero chegar em primeiro, né? Porque a meta é essa, não tem mais como melhorar, esse ano tem que ser primeiro E nas outras edições você conseguiu ganhar, conseguiu conquistar o pódio? É meu terceiro ano, então na primeira eu fiquei em quinto, ano passado eu fiquei em segundo, então esse ano eu só posso ficar em primeiro, né? Ah, eu estou muito ansiosa, eu acho que vai ser bem bacana, eu acho que a gente está aqui mais para competir Competir e se divertir, né? Principalmente Claro, com certeza Chegando no stand da Vult, encontramos a galera da Timbalada, já se preparando para as trilhas e lógico que eles não poderiam deixar de dar uma palinha para o Bahia Motor Paula, a expectativa para a corrida do Rally do Batom? Olha, eu estou ansiosa, viu? Para mim é um motivo de muita alegria, de muita satisfação e honra Nossa, essa Timbalada está participando pela primeira vez esse Rally do Batom E assim, estou ansiosa, não vejo ela entrar logo no carro e passear, é isso aí Rafa, explica um pouco para a gente, tem técnica para ganhar essa prova hoje? Rapaz, a técnica é que dirige com segurança e voltar para ler algo, porque a gente está aqui feliz para caramba Que vai participar desse programa, vai ser massa com a parceria da Chevrolet Pensa aí, Timbalada, Teclo 21 dirigindo aí Ô Buja, Buja, tem alguma trilha sonora da Timbalada que pode ser a trilha sonora para essa corrida? Tem sim, o Inutin, o Inutin, como é rapaz? Sou, sou Timbalera, eu sou 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 Timbalada E já que estamos no stand da Vult, trocamos uma palavrinha com um dos representantes Que falou um pouco da parceria com o Rally do Batom E da maquiagem especial para as raliseiras encararem o sol 25 anos de Rally do Batom Do Batom O Rally do Batom, a Vult presente Agradecendo, nossa maquiadora Andréa está aqui Colocando maquiagem Maquiagem com proteção solar Para as pessoas se protegerem desse sol A pino Correndo pela primeira vez no Rally do Batom Com a equipe da clínica de estética da Corpo Clean Contou um pouco sobre o que espera as raliseiras lá no Cadu Saba E sobre suas expectativas para a prova Estamos aqui com Daniela Moraes da Corpo Clean Daniela explica um pouco para a gente Sobre o que a Corpo Clean Ela trouxe de especial lá no Hotel Cadu Saba para todos os condutores Bom, a Corpo Clean vai estar presenteando todos os competidores e participantes Com uma massagem maravilhosa nos pés O famoso spa dos pés Então imagina, depois de dirigir 5 horas, ficar sentado 5 horas O pé inchado A Corpo Clean vai estar lá fazendo uma massagem maravilhosa E toda especial nos pés Para poder ajudar a desinchar e relaxar os competidores e convidados Pela primeira vez a gente vai estar participando A gente está muito ansioso, feliz também E na verdade a expectativa é se chegar em primeiro a meio Mas se chegar já está ótimo E aí você está com o Daniel, navegador, tudo preparado, tudo esquematizado Para poder enfrentar todos os obstáculos da prova? Vai mais ou menos, viu? Já corri uma vez de rali, mas fui pilotando, navegando nunca Estou me perdendo todo na planilha ali Mas vai dar tudo certo e a gente vai conseguir concluir essa prova aí O Jardim dos Namorados ficou pequeno para a quantidade de competidores Que se inscreveram para a prova E assim que os carros foram chamados para um alinhamento da largada Vários deles já queriam garantir lugar no pódio Carina, quais as expectativas da prova de hoje? De vencer A gente já participou, mas tem 5 anos que a gente não participa A gente está voltando agora E a expectativa é a melhor possível, pódio A gente vai fazer uma prova tranquila As meninas são duas, são iniciantes Então a gente vai fazer tudo com calma E aí a sua navegadora já está preparada para passar todas as dicas para você? Preparada para tudo, a gente veio aqui para ganhar A gente hoje só sai daqui com o troféu No rali a gente aposta muito no fator de concentração A sintonia entre piloto e navegador faz total diferença Numa prova de rali de regularidade Falta exatamente um minuto para a largada da 25ª edição do Rali do Batom E a partir de agora já é dada a largada oficial para a 25ª edição do Rali do Batom O diretor de comunicação da Chevrolet Mercosul, Nelson Silveira, em sua estreia no evento Falou sobre o privilégio de estar participando das bodas de prata do Rali do Batom E da montadora estar mais um ano em parceria com a prova Estamos aqui hoje celebrando os 25 anos do Rali do Batom Estamos com 25 carros da Chevrolet para comemorar essa data tão importante Esse é um evento que mobiliza Salvador Vai conferir a linha de chegada lá no Hotel Gatsaba? Com certeza, estaremos lá Os carros foram largando um a um Após o diretor da prova, Rogério Almeida, dar as últimas dicas Tanto para os pilotos quanto para os navegadores Preparamos aí uma ótima brincadeira aí Com algumas pegadinhas, algumas mudanças de piso e tudo mais Acima de tudo, para que você, competidor, se divirta e comemore essa grande festa Viva os 25 anos do Rali do Batom Em 2017, o Rali do Batom está comemorando 25 anos E a idealizadora do evento, Selma Moraes, falou um pouco da luta e da ação social que envolve o projeto Selma, 25 anos do Rali do Batom, não são 25 dias Você está com batom na boca que eu já estou vendo, sorriso no rosto E a expectativa desse ano qual é? Olha, o batom está na boca que eu retoquei Desde as 5 da manhã que a gente está aqui na largada Fantástico, uma emoção muito grande Porque são 25 anos, como você mesmo falou É um longo caminho, muitas histórias, muitos sofrimentos Mas muito mais alegria, muito mais satisfação e prazer Em ver toda essa turma competindo, se divertindo, brincando E ao mesmo tempo doando alimentos para quem precisa A cada ano a gente arrecada de 6 a 8 toneladas de alimentos Ao longo desses 25 anos, Samir Nós já arrecadamos mais de 150 toneladas de alimentos E distribuímos isso aí para dezenas de instituições Fazendo uma ação social muito bonita Pouco a pouco o Jardim dos Namorados ia ficando vazio Pois a maioria dos competidores já havia saído para encarar mais 4 horas de trilha E a última dupla a sair disse que iria fazer valer o ditado De que os últimos seriam os primeiros Com certeza, os últimos serão os primeiros E qual a expectativa para a prova de hoje? Tem alguma técnica? É, rezar porque a lama não atrapalha muito Tem umas subidas que tem muito buraco, muita erosão E aí às vezes o carro derraba bastante Mas rezar para que tudo dê certo e que consiga chegar à prova com tranquilidade E lá vão eles, dispostos a encarar mais de 4 horas de trilha E aí E aí E aí E aí Após a largada no Jardim dos Namorados, as competidoras das categorias Graduado, Turismo, Expedition Super 4x4, Expedition 4x4, Batom 4x4, Convidados 4x2 e 4x4, Batom 4x2, Turismo Light Super 4x2 e Turismo Light 4x2, partiram para encarar mais de 4 horas de trilhas muito bem preparadas pela direção da prova. Já estou aqui no meio da trilha e até agora muita emoção pelo caminho do Rale do Batom, mas ainda tem muito chão pela frente. No percurso, várias subidas e descidas, trechos de terra batida e alguns com bastante lama, já que a chuva resolveu dar o ar de sua graça. Até que chegamos no neutro, onde metade da prova já tinha se passado e alguns competidores falaram um pouco da trilha. Até agora eu estou achando maravilhoso. É o primeiro ano que eu participo junto com minha filha Olivia. E aí para mim também está sendo uma experiência maravilhosa, apesar dos tombos, dos balanços, mas faz parte. Eu estou gostando muito. A gente se perdeu, se achou, se perdeu de novo. Eu estou perdida até agora, mas é tudo certo. Sensacional. Muitas pedras, buracos. Você tem que ficar com adrenalina retada. Até com dor no pescoço você fica, né? Desviando os obstáculos. Tem que manter a velocidade. Então, assim, para mim é uma emoção. É divertimento. A segunda etapa da trilha foi ainda mais difícil. Os competidores, além de estarem cansados, tiveram que enfrentar várias pegadinhas até finalmente chegarem no Cato Saba Resort Hotel. Cato Saba Resort Hotel. Cato Saba Resort Hotel. Cato Saba Resort Hotel. Cato Saba Resort Hotel e sua famosa feijoada. Isso é o que aguardavam as raliseiras após mais de 140 quilômetros percorridos, além da entrega dos merecidos troféus. Eu já estou aqui no Hotel Cato Saba aguardando a chegada dos pilotos. Estou aqui no pódio onde vai ocorrer a premiação de todas as categorias e você já já vai descobrir quem são os ganhadores da 25ª edição do Rali do Batom. Logo na chegada, as competidoras deram de cara com o Spar dos Pés no estande da CorpoClean e puderam retocar a maquiagem com o pessoal da Vult. E andando mais um pouquinho, nos deparamos de frente com... Estamos aqui do lado de um Camaro SS conversível vermelho, sonho de consumo de 99,9% de toda a população, aqui na 25ª edição do Rali do Batom. O novo Camaro conversível SS 2017 é o super esportivo com motor V8, S.2 litros e potência de 461 cavalos, que vai de 0 a 100 km por hora em 4,2 segundos. E lógico, a capota conversível para você acelerar por paisagens paradisíacas enquanto sente o vento bater no rosto. Um dos momentos mais deliciosos do Rali do Batom é a tradicional feijoada promovida pelo Cato Saba. E o que será que os competidores estão achando, hein? Chegou agora da trilha para pegar um feijãozinho? Lógico! Agora é reforçar aqui, né? Para a gente depois ver ali o resultado. Eu acabei de chegar e é cansada, fome, né? Nos divertimos bastante, a trilha estava bem interessante. Para fazer o Rali acontecer, é necessário várias parcerias que incentivem e apoiem o projeto. Um deles é a Petro Bahia, que há mais de 10 anos prestigia o evento. O diretor Tiago Andrade falou do apoio, não só ao Rali do Batom, como também em diversas modalidades esportivas. Tiago, explica um pouco para a gente sobre a participação da Petro Bahia no esporte de modo geral. A Petro Bahia, ao longo dos últimos anos, vem apoiando diversos esportes na capital, no estado da Bahia. Foi o Campeonato Bahia de Kart, o Rali sempre apoiou ao longo dos anos. Tem um time de basquete que hoje é apoiado também pela Petro Bahia. E além disso, a gente tem trabalhado com as parcerias específicas, visando desenvolver outras atividades também aqui na parte social e cultural. Um dos principais apoios também é a Federação de Automobilismo da Bahia, que mais uma vez, deu todo o apoio ao Rali. 25 anos de Rali do Batom. Cada ano que passa, cresce mais o Rali do Batom, né? E Cerva está de parabéns. Uma das regras principais do Rali do Batom é a participação de, no mínimo, uma mulher no carro, dando ainda mais força ao empoderamento feminino. Ninguém melhor do que a representante da CETRE para falar sobre o assunto. Olivia, explica um pouco para a gente sobre a 25ª edição do Rali do Batom e toda essa trajetória e luta em favor da mulher. Ah, para mim é sempre uma emoção participar do Rali do Batom, não só apoiando como secretária, o governo do Estado da Bahia apoia o Rali do Batom, mas também como mulher. Ver esse mulherio dirigindo, enfrentando os obstáculos, para mim é uma delícia, é muito positivo. Nós lutamos pelo empoderamento das mulheres, pela participação das mulheres em todas as áreas, porque é lugar de mulher onde ela quiser. O ponto alto da comemoração dos 25 anos do Rali do Batom foram as homenagens prestadas às autoridades do Estado, como a secretária Olivia Santana, os profissionais que trabalharam no evento, como o fotógrafo Roberto Monteiro, os parceiros da prova, como a Chevrolet e a Petro Bahia, e as pessoas que fizeram história no Rali do Batom, como o piloto apaixonado por automobilismo, Lelo Bala, que faleceu em 2016. Eu fui tricampeã iniciante, depois fui tricampeã da categoria já de graduado, e eu acho muito, muito bom que esse evento permaneça. 25 anos, eu espero estar aqui nos 50, mas se não tiver aqui, o Rali permaneça. E enquanto os competidores recarregavam as energias com a feijoada, dançavam ao som da banda Pra Que Negar, e se divertiam com a performance de um ator transformista, a direção anunciava os resultados da prova, e os participantes ficaram sabendo quem levou a melhora em cada categoria. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.